Irmãos, o negócio é tão feio, tão feio, que na África quando você tem um problema com a pessoa ainda naquele dia você vai ver o reflexo daquele problema que você teve com aquela pessoa a pessoa diz ainda hoje, nós vamos acertar o trato com você aquela pessoa no mesmo dia pode descer a sepultura é bruxaria em alimento, é bruxaria em dinheiro, é bruxaria no olhar pessoal, o nosso vídeo de hoje é um pouco diferente, tá? na verdade eu quero convidar vocês a assistir essa mensagem meu irmão, essa mensagem é muito forte, Deus falou muito comigo através dessa pregação e eu acredito que você sairá daqui com a sua visão aberta acerca dessa temática esse vídeo é muito especial pra você que tem um chamado pra você que tem um chamado mas tá fugindo dele, né? esse vídeo é muito especial também pra aquelas pessoas que acreditam que só existe o mundo físico não existe o mundo espiritual assista e seja edificado no nome de Jesus eu estava sentada e eu me recordava de anos e anos da minha vida em Belo Horizonte e era passando vigia de sexta pra sábado e sábado pra domingo e Deus falou, não vou abrir a porta pra você levar a minha palavra nos quatro cantos da terra aquilo era tão longe da minha visão e da minha condição que dia a dia que alguém falava, Isabel, essa revelação tá muito parecida parece que é até combinado, mas quando Deus fala, Deus cumpre diga pra essa pessoa, Deus não precisa que o teu vizinho creia Deus precisa que você creia minha irmã, diga pra alguém que tá do teu lado Deus precisa que você creia pra honra e glória de Deus esse ano completamos quatro anos morando em Moçambique irmãos, eu quero dizer que África não é lugar de chamador África não é lugar de fazer turismo África é lugar de entrar na batalha pra lutar com demônios mas eu não estou aqui me achando uma super mulher mulher maravilha o que me traz aqui nesta madrugada é pra dizer pra você que cada madrugada que você passa na presença de Deus é Deus te dando combustível pra você lutar contra o diabo é Deus te dando autoridade pra você lutar contra Satanás a África a macumba de todo jeito tem macumba lá que te coloca dentro de uma garrafa aí você fala, não irmão Isabel aí você tá pegando pesado funcionários às vezes vão pra empresa tá com raiva do patrão oferece a demônios gasosa que é refrigerante que a gente chama ou sumo chega lá pro patrão e diz ô meu patrão, trouxe aqui uma coquinha pro senhor basta aquela pessoa beber e aquela pessoa começa a atrofiar todinha eu atendi uma mulher, uma certa feita em Angola que ela tava completamente recicada você puxar no braço daquela senhora parece que aquilo tava travado depois de tomar uma bebida aquela mulher se sentia completamente amarrada mas aquele que tem Deus na sua vida é Deus que amava o diabo na frente dele na África você não anda a dar esmola pra qualquer pessoa às vezes alguém tá na porta do mercado e diz me dá lá uma moeda me dá uma esmola às vezes você vai tirar ali sem medical você vai tirar pra aquela pessoa duzentos força vou transformar no real você vai dar pra aquela pessoa dez reais ela fala, eu só quero um real eu não sei falar, mas eu tô te dando dez o diabo é tão forte na vida daquela pessoa que vai levar o teu dinheiro pra oferecer aos demônios esses dias nós estávamos em uma província o irmão Espírito de Deus falou com ela você recebeu uma quantia e não é pra você usar essa quantia porque o diabo disse que quando você colocasse esse dinheiro dentro da tua bolsa a sua família viria ir pra miséria quando pegava aquelas notas e começava a queimar imagine uma nota de papel que demorou quase 15 minutos pra pegar fogo aquilo é papel, não é plástico irmãos o negócio é tão feio, tão feio que na África quando você tem um problema com a pessoa ainda naquele dia você vai ver o reflexo daquele problema que você teve com aquela pessoa a pessoa diz ainda hoje nós vamos acertar o trato com você aquela pessoa no mesmo dia pode descer a sepultura é bruxaria em alimento, é bruxaria em dinheiro, é bruxaria no olhar, é bruxaria existe irmãos, eu fui em Berlim e existe uma feira de bruxaria ali tem crano de cachorro, crano de porco, tem crano de vaca ali tem crano de todo tipo pra fazer todo tipo de bruxaria e talvez você pode dizer, irmã Isabel, como vencer num lugar desse é recebendo a porção dobrada do Espírito Santo porque Jesus disse que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará porque que eu estou dizendo isso nessa madrugada porque nós temos um objetivo de orar pelos missionários quando você vê um missionário na África quando você vê um missionário na Europa você pode dizer, ele precisa da minha oração muitas vezes o diabo coloca desespero no coração da esposa e assim a esposa começa a atrapalhar o ministério do marido e começa a dizer, eu quero ir embora eu não quero ficar nesse país eu não vou ficar aqui, eu não estou aguentando essa obra mas por trás daquilo há muitos trabalhos de bruxaria filhos começam a adoecer coisas estranhas começam a suceder mas a igreja tem que ser como uma corda que está preso ao missionário quanto mais ele anda, mais a igreja ora quanto mais ele anda, mais a igreja jejua quanto mais ele vai buscar a alma mais a igreja ora por ele se você gosta de missionário abre essa boquinha pra dar glória a Deus porque nesta madrugada Deus está dizendo a corda está na mão da igreja eu já passei por tantas situações, meus irmãos mas eu converso pra você até que o Senhor tenha me sustentado eu entrei num país e ali falava francês o país de Capão quando eu cheguei naquele país na época eu fui sozinha e aí falava francês eu nem português direito eu falo eu falo mineirês diga glória a Deus porque quem é mineiro você sabe né a gente não fala ônibus a gente fala ônibus a gente não fala embaixo da cama a gente fala embaixo da cama e quando eu cheguei ali ele falou no francês eu falo no português e aquela luta toda com muita dificuldade entrei pro país irmãos evangelizei nas casas evangelizei nos quintais preguei a palavra de Deus Deus foi glorificado a igreja disse Isabel renova seu visto e fica mais tempo no país quando eu fui renovar o visto pegaram meu documento entenderam que eu era freio ele disse olha você precisa de um documento da igreja católica pra você continuar nesse país você vai precisar de um documento e eu disse não eu não sou da igreja católica e ele falou mas como é que você entrou aqui eles falavam francês e tinha intérprete que interpretava pra mim eu disse eu entrei pelo aeroporto e eles tomaram meu passaporte eu fiquei quase quatro dias sem passaporte quando você chega no país sua carteira de condução não funciona o seu RG não funciona o seu CPF não funciona você sem passaporte é você sem identidade e a igreja orando por mim disse Isabel se eles estão devolvendo o seu passaporte nós vamos ter grandes problemas neste país irmãos na segunda-feira quando eu cheguei lá eles me colocaram numa sala e um homem muito irado comigo não é novidade né mas o diabo estava tão furioso na vida daquele homem que ele queria saber por onde eu tinha entrado eu falei caiu meu carinho no passaporte eu entrei pela imigração de fronteira entrei pelo país entrei pelo aeroporto mas é o irmão você é cristã e a gente tem a marca de servo de Deus diga glória a Deus você pode até ficar mais esporte colocar uma saia disso colocar um tênis colocar um boné mas quem tem a marca tem a marca e não dá pra esconder eles ainda falaram Isabel quando você chegar no Gabão esconde a Bíblia não vai assim muito credora não vai mais lá mas não tem jeito porque está na testa a marca do sangue de Jesus e quando eu entrei naquele lugar irmãos passei uma luta muito grande o Gabão queria de todas as maneiras me punir naquele país quando eu cheguei na embaixada para pedir ajuda o próprio Gabão disse olha aqui em Gabão a bruxaria é muito grande a feitiçaria é muito grande e eles já sabem que você é crente você veio aqui para evangelizar porque eu falei para eles não eu vim aqui para conhecer esse país eu vim aqui para conhecer passei por Angola passei por Moçambique passei por São Domé e entrei aqui para conhecer irmãos Deus foi tão milagroso maravilhoso que eles poderiam até me prender naquele país porque eu estava levando a palavra de Deus o rapaz disse olha eu vou te liberar mas eu vou ficar com as suas duas fotos aqui em Gabão se você aparecer aqui nesse país mais uma vez você vai ser presa nesse país eu olhei para ele na minha mente eu disse Satanás a minha foto já está até no inferno eu não tenho problema com a minha foto em Gabão porque antes da minha foto parar na mão dele o meu nome já está escrito no livro da vida não adianta pode ficar com a minha foto fica fica aí com a minha foto irmãos eu escapei depois que eu fui saber que eu não poderia ter pregado nas ruas eu tinha pregado nas ruas depois que eu fui saber que eu não poderia pregar nos quintais nas pessoas eu tinha pregado nos quintais mas eu quero dizer para vocês sabe o que é isso é o poder de Deus que nos aperfeiçoa nos dando coragem para enfrentar o adversário eu cheguei num país chamado Benin e todos naquele lugar irmãos eram atentos a perdiçaria você vai chegando no quintal aquele homem que era um ex-bruxo fez várias cabanas de bruxaria mas sabe o que aconteceu na África eles valorizam muito criança eu peço os irmãos dizer ai queria adotar irmãos africano não dá filho dele para os outros não se você quiser vai fazer o teu diga glória a Deus porque se falar ai queria tanto adotar ou não eles não dão pode ter 15 pode ter 20 eles não dão um dia eu até falei nós todos existem tanto filho tanto filho ele me respondeu desse jeito já não tenho dinheiro não vou ter filho então vou pelo menos se alegrar com os filhos diga glória a Deus e quando eu cheguei naquele lugar irmãos o testemunho é tão forte eu já vou finalizar a bruxaria muito grande muito grande até hoje eu tenho as foto daqueles caboclo daquelas casas daquelas cabanas de pensaria de bruxaria as crianças começaram todas a adoecer começaram a adoecer 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 e adoecer e vai dizer eles que naquele momento eles começaram a tratar com todo tipo de medicamento com ervas com todo tipo irmãos de curanderismo naquele lugar uma certa feita passou um irmão ali da igreja Deus é amor eu quero dizer pra você Deus está colocando azeite nos seus espaços Deus está colocando fogo na tua boca tem gente que está babando dormindo mas tem gente que a boca está pegando fogo de tanto eu quero se ter fogo tem gente que está com o pé até inchado de tanto dormir mas tem gente com o pé dele que está pegando fogo calaço de como a maga chegue alavançado que você vai passar por um lugar que o diabo já passou por ali mas quando você passar você vai dizer satanás eu vou desmanchando tudo que você preparou por aqui eu vou tirando tudo eu vou cortando tudo eu vou apagando tudo passou o irmãozinho da Deus chegou lá ele chegou ali e disse olha eu posso fazer um culto aqui e o bruxo lá disse se o teu Deus que você serve curar todas as nossas crianças aqui nesse mesmo lugar você pode abrir uma igreja do teu Deus começaram a fazer um culto lá nesse lugar irmão e aonde chega um crente já era pra você ter dado glória só nesse testemunho começaram a pregar cantar aquela enfermidade no meu das crianças começava a sair a sair começava a sair porque o salmo 103 diz que é ele que perdoa as nossas iniquidades e cura todas as nossas inseguridades aquelas crianças começaram a receber cura daqui a pouco cadeado está sendo colocado na barraca da feitiçaria curandeiro já não está fazendo mais trabalho porque Jesus entrou naquele lugar quando eu cheguei ali pra pregar as mulheres não usam sutiã fica com o seio de fora mas irmãos aquele seio de fora não era nada porque o fogo já estava ardendo dentro crente muito é assim certinho certinho não pode fazer missão não senão ele escandaliza de tudo esses missionários é tudo meio doidinho diga glória a Deus porque se for certinho não dá pra ir pra lá não talvez vai olhar e vai dizer mas está sem sutiã mas está com o seio de fora aquilo é só historiótico porque dentro a palavra já entrou lá dentro a palavra já entrou lá dentro olha pra cá irmãos nós temos que entender que primeiro Deus trabalha dentro pra depois trabalhar fora Pedro tirou a espada da varinha mas nunca tirou do coração o dia que aquele homem foi chegar perto de Jesus Pedro cortou a orina de mal porque nunca foram crente verdadeiro mas se tiver crente maluco aqui nessa madrugada se prepara porque é você que Deus vai levantar se prepara levanta a mão da glória a Deus igreja é você que Deus vai levantar nessa madrugada oh glória a Deus cheguei ali pra pregar aquele homem bruxo já não era mais bruxo está orando a Deus hoje já não tem demônio o seu está adorado nesse lugar hoje não tem mais bruxo bater na cabeça pro diabo sábado tem culto ali o nome de Deus é glorificado hoje lá é uma bênção a partir de hoje abraço missionário não é fácil ser missionário tem dia que você quer ir embora tem dia que você adoece eu já peguei malária duas vezes por causa da malária que eu peguei até hoje eu tenho problema no intestino mas eu te digo irmão você quer ficar aqui ou você quer ficar lá eu quero ficar lá você quer ficar no brasil ou você quer ficar lá porque eu quero ficar na áfrica porque cada dia que passa Deus me ensina a ser mais crente as vezes a gente tem tanto conforto no brasil tanta vaidade no brasil tanta coisinha no brasil que a gente já vai se desviando 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 mas Deus está dizendo é na fornalha que você brinha mais meu irmão que forte né se Deus falou com você realmente através desse vídeo não deixe de compartilhar mande para mais pessoas e amanhã se Deus quiser eu estarei com vocês aqui mais uma vez trazendo algo da parte de Deus com o objetivo claro de somar com a sua vida tá bom Deus abençoe até amanhã se Deus quiser